Ramazumi Eu sou solteiro e mais nada Vem comandar essa parada Tô doidinho pra te ver Vou dar dor Vai! Olha que fala pro papai o que você quer É, 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 é amor Vou te dar Só amor Olha que fala pro papai o que você quer É, 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 é amor É, 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 é